Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um TT News. Este que é um TT News Extra, pois tivemos a revelação de mais 20 atores para a série do Senhor dos Anéis da Amazon. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem-lhe um grande gosto neste vídeo, subscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Bem, no dia 3 de dezembro, na passada quinta-feira, não esta, mas a outra da semana anterior, foram revelados pelo The One Ring mais 20 atores da série do Senhor dos Anéis da Amazon, que se vão juntar aos restantes atores que também já tinham sido anunciados em janeiro. E sem mais demoras, vamos lá então passar aos atores e falar um pouquinho sobre cada um deles. Ah, e só uma nota, antes de fazerem qualquer comentário sobre os atores, o que seja, lembrem-se que os atores, antes de serem personagens, eles são pessoas. Por isso, vamos ter a respeito. Vamos começar então a falar sobre os atores e eu vou seguir a ordem pela qual eles foram publicados no Instagram da conta do Lord of the Rings on Prime. Quando os atores foram divulgados, a página oficial foi publicando as fotos uma a uma. Vamos começar pela Sarah Zwan-Gobani, que é australiana. Formou-se na Victorian College of Arts e apareceu em muitos programas populares de TV australianos, como Doctor Doctor, All Saints, Packed to the Rafters e Love My Way. Na peça Júlio César, da Bell Shakespeare Theatre Company, ela interpretou o personagem Marco António. Vamos falar agora do americano Benjamin Walker. É um consagrado ator de cinema, TV e teatro. E foi nomeado para o prémio Tony por interpretar Chris Keller na peça de Arthur Miller, da Broadway All My Sons. Esteve também em filmes como No Coração do Mar, A Maior Luta, de Muhammad Ali. Na Netflix, esteve também na série Jessica Jones, da Marvel. Falaremos agora de Leon Wadwam, que penso que seja neo-zelandês e formou-se na Thai Wakaari, Escola de Teatro da Nova Zelândia. Participou na série Go Girls e também em vários projetos de TV neo-zelandeses, como Bad Seed, When We Go To War, uma minissérie sobre a Primeira Guerra Mundial, Terry Teo e Pirates of the Airwaves. No cinema, trabalhou em filmes como Under the Mountain e Pork Pie. Falaremos agora de Alex Terrant, que é também da Nova Zelândia, de Auckland. Ele é descendente maori, samuano e niueno. Formou-se na Escola de Teatro neo-zelandesa Te Kura Toi Wakaari o Aote Raroa. Eu espero que esteja a dizer estes nomes bem. Trabalhou também na minissérie da Primeira Guerra Mundial, When We Go To War, a mesma série onde Leon Wadwam participou. E também na coprodução da BBC, Tatao. E participou também no IT australiano 800 Words. Em 2019, estreou-se no cinema no filme The Other Side of Heaven 2, Fire of Faith. Peter Tate, neo-zelandês. Com trabalhos no mundo do cinema e das séries desde os anos 80, ele entrou no filme do Senhor dos Anéis, O Regresso do Rei, onde interpreta um cursário do Umbar e Chagrat. Atuou recentemente em In Dark Places e em West Side. E também é cantor e guitarrista. Augustus Pru, que falámos dele no último TT News, que haviam certos rumores que ele estava a trabalhar na série e de facto confirma-se. O ator britânico participou na série Special da Netflix e participou também no Morning Show da Apple. Foi também o protagonista na série Pure Genius da CBS. Também participou na última temporada de Prison Break com o personagem Whip. Falaremos agora do ator também britânico Lloyd Owen. Estudou na Royal Academy of Traumatic Arts em Londres e estudou também na Royal Shakespeare Company. Participou em peças de End of Longing da Playhouse e também na aclamada peça Good People no Noel Cowards. No cinema ele teve, por exemplo, o papel principal no filme Apolo 18. Peter Mullen, um veterano ator e cineasta. No Festival de Canes ele venceu o prémio de melhor ator no filme My Name is Joe. Participou em filmes como Transpotting, Children of Men, Braveheart, Harry Potter e War Horse. Venceu também o Leandor no Festival Internacional de Cinema de Veneza pelo filme As Irmãs Madalena. O seu filme Needs ganhou dois prémios. Um deles, o prémio de melhor filme no Sebastian Film Festival e o prémio de melhor diretor e melhor escritor nos BAFTA. Falaremos agora de Geoff Morrell, australiano. Indicado cinco vezes como ator principal nos prémios AACTA Australian Academy of Cinema and Television Art Awards. O qual ele ganhou um desses prémios, do qual foi indicado por Grassroots em 2001. Ele também foi nomeado para quatro prémios Silver Logies. Recentemente participou em séries como Top of the Lake, China Girl em 2017, Nipers of Dead, Bird Bay em 2017, Harrow em 2019. Também esteve na tour nacional de Black is a New White pela Companhia de Teatro de Sydney. Falaremos agora de Simon Merrill. Nós já tínhamos falado do Simon Merrill no início deste ano porque depois daquele anúncio do casting que foi anunciado logo no início do ano, também em janeiro, falou-se passado alguns dias que Simon Merrill se estaria envolvido na série e a razão pela qual ele não tinha sido anunciado com o resto do casting teria sido porque ele iria ter participado apenas num episódio da série. No entanto, ele foi agora revelado com estes 20 atores. O ator começou a sua carreira no teatro no The Royal National Theatre e no Royal Shakespeare Company. Participou recentemente na série Nightfall e participou também em Spartacus, onde interpreta Marcos Cassius. Recentemente ele ganhou também o prémio de melhor ator pela sua interpretação em I Am The Doorway, de Stephen King, no Las Vegas Movie Awards. Fabian McCollum estilou-se no ecrã na série britânica You, Me and the Apocalypse. Também estilou em pequenos short films, em curtas metragens e no filme alemão e australiano In Your Dreams. Estudou no National Institute of the Dramatic Hearts e no National Youth Theatre de Londres. Falaremos agora de Tussita Jaiassandera, que é do Sri Lanka. Tem um vasto currículo no teatro e na televisão. Participou, por exemplo, em Midsommar Murder, Humans, The Foreigner, Dr. Foster. No teatro participou, por exemplo, em peças Donmar e Our Town, do Regent's Park Theatre. E também em Crime and Punishment, Crime e Castigo e War Horse, do National Theatre. Falaremos agora no Lenny Henry, britânico também. É um famoso comediante, escritor, filântropo e ator premiado. Temos-lhe, por exemplo, em peças como King Adlai II, no Theatre Royal Stratford East, em 2019. E também em Fences, no Duchess Theatre. Na TV temos-lhe em Broadchurch, The Syndicate e Human Zoo. É o co-fundador da Comic Relief, uma instituição de caridade e recentemente lançou o livro, o Am I Again? Falaremos agora de Tristan Gravel, que tem um currículo extenso de TV. Teve um papel regular na série The Terror, do AMC. Participou também em séries como The National Treasure, do BBC One e A Discovery of Witches, da Sky One. Atuou também no filme Beast, que ganhou um BAFTA, de melhor filme britânico. E também participou na peça de teatro King Lear, do The Globe. Falaremos de Maxine Cunliffe, que tem descendência da Serra Leoa e das Caraíbas. Vive na Nova Zelândia desde o início de 2000, sendo que é britânica. Participou em alguns short movies, participou também na série Power Rangers Megaforce, em 2013. Canta também e já fez performance onde toca violoncelo. Falando de Anthony Crumb, que é neozelandês. É um ator e também um comediante. Participou em peças como Ones in This Island, The Visit e The Tempest, de Shakespeare. Começou a sua carreira aos 15 anos, interpretando a personagem de Third Witch, a terceira bruxa, na peça também de Shakespeare Macbeth. Kip Chapman. Detém a maior honra a nível das artes na Nova Zelândia, um Arts Foundation Laureate. Recebendo o prémio da nova geração em 2013. Estudou na UNITCA School of Performing and Screen Arts em Auckland, na Nova Zelândia. E também atuou nas maiores companhias de teatro na Nova Zelândia. Ian Blackburn, que tem apenas 18 anos e é neozelandês. Participou em diversas peças de teatro, algumas de Shakespeare. E em 2020 entrou em The Tempest. Participou no remake do filme Shelter, em 2017. E também em vários short movies. Falaremos agora em Maxim Baldry, que já tinha falado nele em outubro do ano passado. Este ator acabou por não ser anunciado com o restante cast, que foi anunciado no início deste ano, em janeiro. Porque se falava que ele iria entrar apenas no episódio da série. No entanto, mais de um ano depois, ele sim agora foi confirmado para a série. Participou em séries como o drama da HBO, Ears and Ears. Também na série Doctor. Entrou também no filme Mr. Bean's Holiday, ainda bem novinho. Começou a sua carreira cedo no teatro. Falamos agora de Cynthia Adai Robinson, que participou recentemente na série The Stars Power. Participou também no filme da Warner Brothers, The Account, onde trabalhou com Ben Affleck, J.K. Simons e Anna Kendrick. Participou também em diversas séries, como por exemplo em Spartacus, War of the Damned. Estes 20 atores juntam-se agora aos outros restantes 15 atores, que já tinham sido anunciados em janeiro. Temos agora um total de 35 atores confirmados para a série do Senhor dos Anéis da Amazon. E é isso pessoal por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso já sabem, deixem gosto se ainda não fizeram. Comentem aí embaixo o que acharam, se já conheciam estes atores, se já tinham visto os trabalhos deles, se não conheciam de todo, se não souberam dizer um ponto, uma letra, um emoji, o que vocês quiserem. Também nos podem ajudar seguindo-nos pelas nossas redes sociais, seguindo também o nosso blog e podem nos ajudar também através da Amazon, comprando livros, outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do DT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. E ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas aqui para os vídeos do canal. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos o próximo e um grande beijinho.